Bem-vindos ao mundo de Bob, este é o Howey. Viu? E aquele lá é o Bob. Eu adoro fazer bexigas de animais, por isso fiz estes peixes com coleiras. E não é bem assim. O aniversário do Bob já está chegando. Está feliz, amigão? Se estou feliz, vai ter bexigas e vai ter palhaços e pessoas e crianças e jogos E ponha no rabo do burrico e vamos ter uma orquestra e também vamos ter um show E um macaco de verdade. Acredita, um macaco de verdade. E vamos ter também teatrinho e depois muitas brincadeiras e vamos ter pega-pega. Bob! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, você disse que não queria me ver fazendo isso. Não, eu disse pra você não fazer isso. Ah, é? Bob, você não deve ser um bom garoto só porque tem alguém olhando. E lembre-se, amigão, seu aniversário está chegando. Você quer uma grande festa, não quer? Pai, quantos dias faltam pro meu aniversário? Dois. Assim? Isso mesmo, Bob. Um, dois. Boa noite, Bob. Desculpe, Roger. Boa noite, pai. Ah, nossa, Webley. Eu não quero esquecer quantos dias faltam pro meu aniversário. Então eu vou dormir com os dedos assim, olha. Boa noite, Roger. Poxa, hoje é meu aniversário. Poxa, o tempo voa mesmo. Olha, nem um dedo. Hoje é meu aniversário, Roger. Hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Poxa, um jipe de controle remoto. Olha lá, mais presentes. Vale, vale. Meu jovem, o que foi que eu disse sobre pular na cama? Vocês já perceberam quanta informação que os pais querem que as crianças se lembrem? Vamos, Roger, vamos convidar a turma pra minha festa. Pessoal, 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 ei, pessoal, ei, ei, vocês, vocês querem, vocês querem ir na... Ah, vocês querem ir na minha festa? Ah, claro. E você é Mitch? Eu também, claro. Geralmente não me convidam para as festas. De quem é a festa? Minha, vai ser super divertido. Já estou lá. Eu também, eu também vou. Quando é? Hoje. Hoje? É uma festa surpresa? Festa surpresa? Claro, é uma ótima ideia. Vamos. Bom, respire agora, querida. Respire. Isso. Respire, isso mesmo. Só mais quatro, querida. Não, não, não. Onde não? Respire, respire. Ei, pai, o que está fazendo? Eu estou ajudando a sua mãe a respirar, viu? Oh, querido, estamos praticando. Respiração na massa, sabia? Para quando o bebê chegar. Ah, pai. Crianças, nós estamos ocupados agora, certo? Pai. O quê? Surpresa, é o meu aniversário. Que imbecil. Querido, hoje não é seu aniversário. Você errou por um dia. Amanhã é o seu aniversário. Ah, bom, eu acho que vocês podem ir para casa. Não tem mais nada para ver aqui. Oh, 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 oh. Oh, eu acho que é hora. Espera. Derek, Derek, Derek. A mala da mamãe, Derek. Pegue a mala da mamãe. Kelly, pegue as chaves do carro. Vai lá. Não, não, não. As malas, eu vou pegar. O que é para pegar? As malas. Ah, já vou. Kelly, você pega a mala. Derek, você pega as chaves do carro. Esperem, as chaves estão comigo. Derek, ligue para onde o teto. Espera aí, eu vou pegar. Ah, Kelly, você pega. Eu vou buscar. Eu estava errada. Tem muito a que se ver aqui. Howard. Vamos, vamos, vamos logo. Temos que ir para o hospital. Temos que ir para o hospital agora. 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 Howard. Você não está esquecendo de nada aqui? Oh, oh, oh. Oh, nossa. Você, é claro. Venha. Me ajude. Isso, isso mesmo. Não dá para ter o neném sem a mamãe, não é? E a minha festa de aniversário? Oh, Bob. Oh, sinto muito. Não dá para fazer a sua festa. Sua mãe vai ter o neném agora, amigão. Eu... Me desculpe. Oh, Bob. Isso não é maravilhoso? A sua mãe vai ter um bebê. Ai, tia Ruth. Rango. Tio Teddy. Tia Ruth. Oi. Ei, crianças. Isso não é ótimo. Tia Ruth e eu vamos ficar aqui enquanto sua mãe está no hospital tendo o bebê. Nós podemos jogar? Oh, não, não. Temos muita coisa para fazer. Eu vou começar a arrumar lá em cima. E, Teddy, você cuida daqui de baixo. E seis jogos. Claro, claro que sim. Ei, ela já foi? Aham. Vamos, crianças. Sabe que horas são? Hora de jogos. Hora de jogos. E bem-vindos aos melhores gladiators. Aí está o sinal para começar. A única maneira de Bob e Tio Teddy acabarem com estas tortas é marcar com um golpe direto de travesseiro. Ei, Bob. Eu chamo os tiros e você acerta eles com o travesseiro. Não, é muito perigoso, Tio Teddy. Isso é uma ordem conto com você, garoto. Com uma torta, Tio Teddy. E olhem só, um golpe certeiro. Exatamente, minha opinião. Excelente estratégia. Eu teria feito o mesmo. Ah, claro. Consegui, Tio Teddy. Acertei. Tia Hot? O que está acontecendo aqui? Estamos brincando de gladiators com Tio Teddy. Acho que estão destruindo a casa. Bem, bem, é minha culpa, Ruth. Eu estava tentando alegrar o Bob que não vai ter a sua festa de aniversário. Bem, está tudo muito bem. Mas acho que seria mais apropriado deixar a casa em norte para o bebê que vai chegar. Vamos, vamos. Se todos ajudarem, não vai demorar. Por que quando um adulto diz que não vai demorar nada, quer dizer que vai levar um tempão? Desculpe, Roger. Eu não acho que você precise de um banho, mas a Tia Ruth disse para dar um banho em você. Mas acho que você tem sorte. Cachorros não têm festas. Bom, Roger, não chacoalhe, hein? Não chacoalhe, Roger, não! Bob, desça aqui. Papai e mamãe voltaram. Vamos, Roger, vamos ver um novo bebê. Oi, mãe. Mãe, nós limpamos tudo. Bom, pessoal, calma, calma. Querida, é isso. Sente-se aqui, está bem? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Ai, minha nossa, que alívio. Nossa, mãe. Você está graúda de novo. Ele não é uma gracinha. Oh, querido, ainda não tem bebê nenhum. Foi só um alarme falso, sabia? Sabia? Este foi o teste do sistema de emergência de gravidez da família Jennerick. Se tivesse acontecido o parto, o bebê seria trazido para casa. Tio Ted distribuiria charutos e papai teria desmaiado. Bom, foi só um alarme falso. E agora, de volta para a mentira. Ainda não era a hora. Então, o que era? Gás? Oh, Ted, pelo amor de Deus, Ted. As boas novas, querido, é que podemos ter sua festa de aniversário, sabia? Ei! Mas me chegam sem desprez, então eu vou enfeitar tudo. Eu vou pendurar, vou colocar uma ali. E vamos fazer aqui o... Pessoal, pessoal. Bob? Sim, pai? Odeio ter que fazer isso, mas... Acho que não podemos ter a festa. Poxa vida, pai. Não diga isso, pai. Você também tem gases? Pede. Desculpe, Bob, mas achei que estaríamos no hospital e que adiaríamos sua festa para outro dia. E eu... Eu... Eu cancelei os preparativos para sua festa. As decorações, o bolo, eu cancelei tudo. Oh, Howard, que besteira você foi fazer. Eu sei, querida, mas... Espere, espere um momento. Nós somos a família Jennerick. Não precisamos dos outros para fazer o que podemos fazer. Bem, nesse caso, eu posso fazer um bolo. Um bolo, um bolo. Isso é bom. Um bom começo. Isso é um bom começo? Ei, eu posso fazer. Isso eu posso fazer. Acho que posso. Ei, podemos fazer decorações de pendurar. Eu vou convidar os seus amigos, Jack, Mitch e Warren. Claro, convide eles. Vamos nos divertir. Mãe, será que precisa? Legal, isso é ótimo. E eu serei um entretenimento. Vou tocar acordeon. Eu posso fazer... Vocês ouviram? Eu posso fazer... É desse espírito Jennerick que eu estou falando. Bom, Bob, o que você diz? É a festa! Bom, Bob, aposto que não pensou que a sua festa seria assim legal, hein? Ei, Bob, viu o que a gente faz com um pouco de papel higiênico e bastante espírito do Jennerick? Transforma a festa num clássico. Bem, bem, pessoal, podem sentar. Eu não sei onde, mas a diversão vai começar. Ei, eu tenho aqui. Ei, eu tenho aqui. Isso aqui, isso aqui, está ligado? Atenção! Todo mundo se divertiu até agora? Sim! Eu tenho aqui. Todo mundo está vendo bem? Sim, estamos, sim. Claro, estamos. Sim, claro, claro. Muito bem, então prestem atenção. Vamos começar o nosso show com a virtuosidade musical da Tia Ruth e do Bob. Muito obrigada. E um, e dois, e três, e quatro. Agora é hora, agora é hora, agora é hora da alegria. Bota pra fora, a tristeza, agora é hora, agora é hora, agora é hora, agora é hora da alegria. Oh, estava devagar demais. Oh, nossa, eu não liguei. Bom, um, dois, três, quatro. Agora é hora, agora é hora, agora é hora da alegria. Bota pra fora, a tristeza, agora é hora, agora é hora, agora é hora da alegria. Amamos a Tia Ruth. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Bob, será que a sua tia toca na minha festa? Acho que sim. Howard, o mágico. E agora tentarei encerrar Derek na metade. Não fique nervoso, Derek. Não pense que é uma vingança por não fazer a lição de casa, por não lavar os pratos, não ir pra cama no horário, ou perder minhas ferramentas. Nossa, Kiki, que legal. Seria mais legal se o papai não deixasse ele inteiro de novo. Cara, essa foi legal, né? Festa! 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 Bom, hora de cantar pro Bob. Um, dois, três. Ele é um bom camarada. Ele é um bom camarada. Ele é um bom camarada. Ninguém pode negar. Venha, Bob, aqui. Deixa eu te ajudar. Você é rei por onde ia. Discurso, discurso. Vamos, Bob, discurso. Discurso, 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 discurso. Discurso, discurso. Com todo mundo ajudando pra fazer esta grande festa hoje, eu me considero um dos garotos mais soltudos da face da Terra. Bem, Bob, antes de apagar as velhinhas, você tem que fazer um desejo. E se quiser me pôr nele, tudo bem. Eu podia pedir pela paz mundial. Não. Uma bicicleta. Não. Eu já tenho. Vem o show de TV. O show do Bob. Lembre-se, querido. Não conte o desejo ou ele não acontece. Ah, é mesmo. Eu não disse que os pais querem que a gente lembre de um monte de coisas. Bom, aqui vai o meu desejo. O desejo de aniversário do Bob. Desculpa, mas tem que ser segredo. O primeiro pedaço é para o aniversariante. Bom, eu segui a receita, certo? Eu disse que você devia ter comprado um. Gostoso. Está bom. Você quer calar essa boca? Cala-me. Por que você não põe uma meia na boca? E agora é a hora dos presentes. Poxa, é uma fantasia do Capital Squash. E olhem, olhem, um cinto, e a arma, e a capa. Poxa, é o que eu mais gosto no mundo inteiro. Onde comprou isso, mãe? Bem, querido, compramos no caminho de volta do hospital. O quê? Lembra, Howard? O hospital. O hospital? O hospital, Derek, 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 o hospital. Pegue a mala da sua mãe. Howard. Kelly, Kelly, pega a chave do carro. Não, Kelly, você pega a mala. Derek, você pega a chave do carro. Vamos, depressa. Howard. Derek, Derek, chame o tio Ted. Oh, tio Ted, você está aqui. Está aqui. Tchau. 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 Ainda bem que o aniversário só tem uma vez por ano. Eles são demais para os pais. Pai! Estou tão triste. Howie, o que foi? Bob, era só que, sabe, o fim O fim do show E você conhece as pessoas E você faz o show E se dá bem Você se afechou nas pessoas O pessoal de casa Você E aí vem o final do show Sei que logo estaremos de volta Sei, estaremos de volta Mas é tão duro É tão duro No fim do show dizer Para eu dizer Olha, eu não posso Eu não posso dizer Eu não posso dizer, Bob Eu não consigo Tudo bem Tchau Eu não posso dizer, Bob Tchau, tchau.